Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um lateral direito que na minha avaliação, sendo uma opção mais cara, algo que o Goiás pode sim se dar o luxo de fazer, mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro, tem sim um recurso bem maior do que das duas últimas participações na Série A. Não é um nome unânime, até porque na lateral direita no Brasil é uma posição extremamente escassa, mas na minha avaliação poderia chegar para resolver muito bem. Em uma realidade de segundona, estou falando sobre o João Pedro, lateral direito inclusive que já foi procurado pelo Goiás em pelo menos duas ocasiões. Tanto na temporada de 2019, quando o Goiás trouxe, por exemplo, o Daniel Guedes naquela época, quanto também para o começo de 2020, a época ele estava no Porto de Portugal, fechou, por exemplo, com o Bahia, onde não teve tantas chances naquele período. Hoje, tem 27 anos de idade, um lateral direito mais experiente, está no Grêmio, onde renovou o seu contrato e vem, digamos, sendo bastante questionado pela torcida gremista, desde a temporada passada, apesar de números razoáveis. Foram 44 jogos em 2023, com 3 gols marcados e 2 assistências, mas a torcida de fato não gosta dele. Teve um aumento salarial e essa renovação até o final de 2025, provavelmente deva receber na casa de 200 mil reais. Lá no Grêmio, é um lateral direito jovem, 27 anos, uma boa estatura, 1,80m, bem mais defensivo do que propriamente um mala com grande qualidade chegando na linha de fundo. O clássico aqui do futebol brasileiro, como eu falei, é muito raro você encontrar bons laterais aqui pelo Brasil. Acho que o João Pedro seria uma boa escolha, até mesmo na Série A, um jogador que tem mercado em pelo menos 12 clubes na elite do futebol brasileiro, tranquilamente. Me agrada, vai depender muito do Renato Gaúcho, que é um técnico que gosta dele, vai saber se o Renato não continuar no Grêmio, por exemplo, seria uma alternativa. A torcida também acaba pegando no pé do jogador, que vem intercalando entre bons e maus momentos. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, surge no Profissional em 2014, inclusive o João Pedro é aquele jogador que levou o corte do Bruno Henrique naquele jogo Goiás e Palmeiras. Se eu não estiver enganado, está puxando aqui na cabeça aquela vitória de 1x0 em 2015, o Bruno Henrique recebe a bola do Davi, faz um corte no jogador que fica no chão e manda cruzado. Aquele jogador que caiu no chão foi sim o João Pedro na temporada de 2015. Ele passa depois na Chapecoense, 2017, 2018 no Bahia, 2019 no Porto de Portugal, retorna para o Bahia, uma rápida passagem no Corinthians também, somando 8 jogos e no Grêmio na temporada passada. Pode deixar sua opinião também sobre o João Pedro, seria uma indicação minha, esse que foi procurado pelo Goiás em outras temporadas, consultei. Nesse ano não houve nenhuma procura, mas que na minha avaliação seria um jogador um pouco mais confiável do que, por exemplo, Wesley Gasolina e o Everton, que por enquanto é a única opção no Goiás nesse setor. Sendo bem sincero, eu recuaria o Dieguinho para a ala direita e o Goiás já resolveria todos esses problemas. Tá bom? Pode deixar o seu palpite. Pra começar o nosso vídeo de hoje, pra falar sobre esse novo contratado pelo Goiás para a temporada de 2024, que tem passagens pelo Atlético de Medellín, também no Minnesota United, nos Estados Unidos, Deportivo Cali, Tolima, Envigado, estava por último o Deportivo Pereira, que é o centroavante experiente. O Ângelo Rodrigues, 34 anos de idade, 1,83m de altura, ele que é destro, soma passagem também nas categorias de base de um gigante, que é o Atlético Nacional, onde surgiu ali como profissional na temporada de 2011. Essa informação de encaminhamento com a diretoria ao Iverde foi confirmada pelo Vitor Pimenta, um abraço aí pro Vitor do Mais Goiás, onde ele colocou o seguinte, que o Goiás encaminhou a chegada do atleta e que o Agnello Gonçalves, executivo de futebol do Goiás, foi essencial na sua contratação. Até mesmo o Periquito Prisada, ele fez um comentário lá no Instagram, que o jogador, digamos, aceitou um salário um pouco mais baixo pra jogar no Goiás. E é provável que isso tenha acontecido, já que a política de contratações nesse momento do Goiás, ela vem seguindo um padrão de atletas livres no mercado e com salários no máximo de 166 mil reais mensais. Quem confirmou essa informação também foi o André Rodrigues. Acredito que, por estar no futebol colombiano, enfim, uma moeda, assim como quase todas, basicamente todas aqui da América do Sul, desvalorizada, o Brasil é a questão que conseguiu encaixar bem esse aspecto econômico no futebol e a gente acaba conseguindo pagar um pouco melhor para alguns jogadores. Acredito que o Agnello deva receber na casa de uns 100 mil reais mensais. Na temporada passada foram 8 gols e 4 assistências em 47 jogos. Não é assim, números para o torcedor do Goiás olhar e empolgar demais, não é nenhuma contratação de um craque ou algo nesse sentido, mas em comparação com as últimas chegadas, se a gente comparar, por exemplo, os números do Brenner Kulano, quando chegou no Goiás, o Paulo Baia, o Getúlio, quem mais? Os jogadores do campo ofensivo, Alano, Anderson Oliveira, Matheus Babi, o colombiano, ele tem sim números melhores nas últimas temporadas, pelo menos vem mantendo essa média de 8 gols por ano, aconteceu isso de 2021 até o ano passado, 9 gols em 2019 lá no Minnesota e 4 assistências e mais 6 gols e 3 assistências em 2020 quando ele jogou menos, foram só 21 jogos naquele ano. Por se tratar de um jogador um pouco mais velho, pelo menos ele vem jogando com frequência, aqui o calendário brasileiro é meio maluco, com a chegada, por exemplo, do Angelo Rodrigues, ele pode atuar já, por exemplo, nas quartas de finais do campeonato goiano e ainda tem Copa Verde, Copa do Brasil e mais a disputa da Série B. Mas no ano passado ele realizou 47 jogos, em 2022 39, em 2021 mais 51 aparições, ou pelo menos ele vem jogando com muita frequência, superando essa faixa de 30, 40 jogos lá no futebol colombiano, o que é uma média muito boa para o jogador mais velho. O que eu posso falar aqui para vocês sobre principais características de jogo? Vou deixar o mapa de movimentação do Angelo Rodrigues na última disputa do campeonato colombiano. Ele até começa bem, mas acaba que no campeonato colombiano tem números discretos. Foram 16 jogos, 12 como titular e 3 gols marcados. 1,83m de altura, Destro é um centravante muito brigador. Até acompanhei um pouco de algumas partidas no Deportivo Pereira nesta Copa Libertadores, onde pela primeira vez disputou a competição internacional, tendo no Angelo a sua principal contratação para a camisa 9. Eu assisti um pouco do jogo do Deportivo Pereira contra o Palmeiras naquelas quartas de finais, se eu não estiver enganado, e contra o Boca Juniors na primeira fase. Também eu lembro que eu estava lá na Argentina, um jogo que o Boca Juniors ganhou com gol já no finalzinho, uma virada espetacular. Mas eu estava torcendo para o Deportivo Pereira naquela ocasião. Ele é um centravante que incomoda muito a defesa adversária. É um jogador muito brigador, eu acho que isso pode funcionar em um cenário de Série B. Consegue fazer bem a parede, mesmo não sendo, digamos assim, um grandalhão de 1,95m, tem 1,83m, é sim uma altura boa. Não vi muitos gols de cabeça do Angelo Rodrigues, mas de finalizações mesmo, consegue bater muito bem com as duas pernas. E tem uma coisa que vem faltando no centroavante do Goiás, pelo menos nos últimos anos, que é a capacidade de finalização de primeira, sem fazer grande cerimônia. Ele já pega a bola e, como um bom camisa 9, manda em direção ao gol. Com a perna direita, com a perna esquerda, tem sim um bom posicionamento. Essa questão também da idade, ajuda bastante o jogador com o passar dos anos. E, por se tratar de Série B, se fosse uma chegada para a Série A, eu teria minhas ressalvas. Apesar que, como eu falei, para quem já teve tanto camisa 9 ruim nos últimos anos, o Angelo, pelo menos, um bom reserva na Série A, eu tenho total certeza que ele seria. O campeonato colombiano não é muito pior do que a Série B, de forma alguma. É um campeonato bastante competitivo, tem boas equipes, como o Atlético Nacional, o Milionários, o Independiente de Medellín, o Deportivo Cali também, onde o Angelo atuou por algumas temporadas, o Tolima. Então, não é um campeonato, por exemplo, como o Venezuelano, como o Campeonato Peruano. Não, está sim acima, eu diria que ele está aí entre Brasil, Argentina e Vinha Colômbia, com as ligas mais fortes dentro do cenário atual. Acho que é um campeonato muito melhor, por exemplo, do que o Uruguai. É um centroavante que consegue ter essas características. Acho isso muito necessário para a figura de um camisa 9. Um bom finalizador, consegue fazer a parede, incomoda muito a defesa do adversário, muito brigador pelo chão também em duelos. Eu diria que nisso ele até se assemelha, às vezes, com o Lucão do Break. É um jogador que, quando sai da grande área, não é nenhum velocista, não espere dele, por exemplo, uma grande arrancada, grandes dribles, enfim, não é esse tipo de jogador. Mas quando, pelo menos nos vídeos que eu assisti aqui, em algumas partidas do Ângelo, ele conseguia fazer bem. Sabe aquele papel de sair um pouquinho da área, abrir espaço para os seus companheiros, até mesmo fazer um lançamento, uma bola enfiada para o ponto direita, para o ponto esquerda. Não espero muito disso dele. Acho que vai ser mais aquela referência com o Zé Ricard, de um centroavante mesmo, como o Breno Herculano vem fazendo nos últimos jogos. Mas eu vejo que ele tem, sim, mais qualidade. Tanto do que em relação ao Breno, tanto quanto em relação ao Getúlio. É, sim, um centroavante de grande área, experiente. Eu acho que para a Série B, ele consegue, sim, entregar uns 10 gols aí, pelo menos, com a camisa do Goiás. Pode deixar sua opinião também a respeito desta chegada. E o Goiás, que já tem três estrangeiros dentro do seu elenco. Não concordo em contratar estrangeiro só porque o cara é gringo. Isso daí, aqui no Brasil, infelizmente, acaba funcionando muito. A gente acha que tudo que vem de fora é bom. Não é bem assim. Mas olhando o cenário de hoje aqui no Brasil, já falei inúmeras vezes. Você não encontra bons laterais direitos. Você não acha bons camisa 9, sem travante. Você não acha ponta de jogadores de velocidade. É o que antes aqui no Brasil, todo time da Série B tinha uns três jogadores que entravam ali no segundo tempo. E dava, né, infernizava as águas do adversário. Hoje não tem isso mais. Então, assim, é um futebol que hoje no Brasil está ruim. De fato, os nomes. Os melhores já estão indo muito cedo para a Europa. E tem no mercado sul-americano, onde o real, apesar de não ser um dólar, mas está, sim, muito mais valorizado do que as outras moedas. E você consegue trazer, por exemplo, como um clube que foi campeão do Campeonato Colombiano. Na temporada de 2022, o Goiás trouxe um jogador titular por este clube. Mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que faz, sim, sentido. Sendo o terceiro gringo dentro do elenco do Goiás, né? Se juntando ao Martin Greia e também o Ivan Torres para a cara.